Salve galera, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês dar uma passadinha no canal do Tibianozin Acabou de criar o canal, já tá muito bem feitinho, achei muito bem feita a thumbnail, o áudio e o vídeo tá muito legal Vou deixar nos primeiros links da descrição aí pra vocês conferirem, beleza? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui, update 2.9 no DBO Game Depois de um tempo, né, já tava atrasadíssimo esse update aqui, a galera já tava puta que não tava tendo atualização Mas finalmente chegou e já vamos sem enrolação aqui, né, já tô aqui em Cyberman Island Pra quem sempre pergunta nos inícios dos vídeos sobre as promoções do Nate, eu fiz uma promoção de carnaval Vou deixar fixado aí nos comentários, tá? Vou deixar nos comentários fixado, vou deixar pra vocês verem Vou deixar aí na tela também, pra vocês darem uma olhadinha rapidinha A primeira coisa que a gente cita aqui antes do vídeo é sobre as promoções E aqui eu já tô na primeira atualização que é da cidade Cyberman Island, é uma cidade nova aqui no servidor Tem cave de level 200 até level 700 tem cave aqui, tem alguns bosses também e tudo mais A cavezinha tá até grandinha e tá muito boa de upar Tá uma cave daquelas que é bem fácil de você pegar level Tem um boss aqui em cima, ó, se você quiser matar boss Esse aqui, esse personagem que eu tô também é um personagem novo É o novo personagem exclusivo, o pai do Frieza, né, pra quem não sabe as exclusivas você consegue donatas acima de 100 reais Vai receber o Double Points, vai receber vários prêmios e ainda vai escolher uma vocação exclusiva Tem essa daqui e tem o Majin Buu também, depois eu faço um vídeo aqui pro canal O Majin Buu, no caso, o Deus Demônio Majin Buu, que é ele absorvendo o Dabura e absorvendo o Dianemba Mas vamos lá, não vou mostrar essa cave toda Depois eu vou colocar também algumas coisas lá no canal do Gaming Então deem uma olhada lá também, vou deixar na descrição do vídeo aí Aqui tem algumas casas, tá galera, pra quem queria casa aqui no jogo Vamos lá pra as outras coisas No servidor foi adicionado também um sistema de pescas Como é que você faz pra comprar a varinha? Primeira coisa que você pode fazer pra comprar a varinha é vir aqui no NPC Mister Satã Comprar ela por 100 Goku Coins Ou você pode vir aqui e pegar uma melhor do que essa dali, aqui embaixo Aqui embaixo você consegue comprar por 2000 Diamond Fragments Você fica farmando aqui na área de minerar, no caso, né E consegue fazer os Diamond Fragments Essas chavezinhas aqui, galera, já foi outro sistema Se você der look, você vai ver o que é necessário pra quest Que aparece de 1 em 1 hora no servidor A cada 1 hora aparece uma quest diferente no servidor Pra você pegar itens sempre diferentes também Que vão ajudar você na sua jornada Outra atualização aqui, galera, é que no Daily Task Antes você tinha que matar 1500 Agora você só precisa matar 700 monstros Melhorei isso aqui, né, principalmente pra iniciantes Aqui também teve uma atualização da hora, galera, aqui nas Tasks Se você vier aqui nas Tasks do Peace Man Você vai dar um List pra ele High List E ele vai mostrar pra você as recompensas Vocês vão notar, galera, que tá tudo menos também agora, ó Por exemplo, eu diminuí a quantidade de todos Todos agora são bem menor Bandido 500 Hellfight 1500 Ghost 500 Os bosses agora só precisa matar 5 Todos têm uma recompensa boa, tá? Android Kraken Aqui, ó 2000 Era 10.000 Então, todas tá bem mais fácil agora pra você conseguir Sadala Minerium Goku Coin E todas elas vão dar uma Surprise Box A Surprise Box Dá a vocês Até item VIP Pode dar, tá? E também vem moeda pra você rodar o cassino lá Então tá bem mais fácil você conseguir essas Surprise Box Algumas coisas interessantes também que foram adicionadas Foram isso aqui, galera, ó Já já eu mostro o sistema de pescas pra vocês Vou deixar um videozinho passando aí do sistema de pescas pra vocês É mais fácil do que eu ir pegar a varinha Ou senão eu mostro aqui pro final do vídeo Vamos lá Aqui, ó Aqui, se você notar, tem umas gramas ali Tá vendo, ó Essas gramas, galera Agora, se você passar por cima Você consegue Golds Você consegue... Iscas Aqui, esse lugar aqui é onde aparecem As quests que eu falei pra vocês Aleatórias pelo mapa Aqui, ó Aqui a galera já passou por cima Mas, por todo o mapa Tá espalhado essas... Essas graminhas E você pode passar por cima E conseguir alguma recompensa, tá? Só procurar ela no mapa Tem vários locais do mapa Deixa eu ver se eu acho um aqui pra mostrar pra vocês Aqui, ó Finalmente achei um lugar que... Não... Ninguém tinha passado por cima ainda, ó Você passou por cima, galera? Ó Veio nada Passou por cima também Veio nada Nada Veio nada Pode vir Gold Pode vir nada Você pode tomar um dano Ou pode invocar um boss Que dá bastante XP, tá? E além de dar bastante XP Ele também dá boas recompensas Dá sem chipotion Dá senso Dá gold Dá muita coisa, véi Ainda tem chance de vir Z-Gold Ou seja É muito bom você estar sempre procurando essas graminhas aí Sempre que você estiver dando uma passeada pelo servidor Dando umas exploradas É importante vocês virem E passar por cima dessas graminhas Tem por todo o mapa aqui Eu vou sempre colocar em outras áreas também Mas vamos lá Teve mais 3 dungeons adicionadas dentro do jogo Pra vocês que curtem fazer dungeons E teve mais uma novidade lá Que é uma vocação que tem status VIP, viu? Aqui, ó Você vem aqui Aqui, ó Dungeon Novas dungeons Essa daqui de baixo Essa outra daqui E essa daqui de cima São todas novas, tá? Todas elas Não precisa de novas chaves É com as chaves antigas Se você vir aqui, ó Você consegue essa vocação Essa vocação aqui, galera Ela tem um especial Que leva você pro mundo do Time Patrol E ainda invoca o pássaro Toki Toki Pra quem não sabe É a Kronoa A Kaioshin do tempo, tá? Vamos lá Que não acabou as novidades, não As vocações que foram adicionadas no jogo, galera Como eu já falei Foi o Rei Cold E o BuDemon, né? Que é ele absorvendo a galera Dabura e Janemba Elas duas são exclusivas Foi adicionada no site O Chaus E a Kronoa Como eu acabei de mostrar pra vocês O Chaus, ele tem um especial muito legal Que você pode Colar no alvo E vai aparecer uma contagem de tempo E ele se explode igual no anime, véi Se explode Você e o oponente Obviamente E tira 80% de dano dos dois E ele também tem Reflect Lembrando que o Reflect do jogo Foi arrumado, tá? Agora ele realmente reflete 90% do dano Que recebe No último hit, tá? Outra coisa Os especiais do Rei Cold Ele fica invisível por 4 segundos E tem uma magia de Burn Também tem Paralise O do Bull É um buff focado em Sword Tem Trap E tem uma magia que tira HP E tira Mana, tá? Beleza Bora lá Teve mais coisas aqui Pra mostrar pra vocês Foi adicionado O Silence Agora o Silence Ele não Não cancela a magia Ele só cancela Quer dizer Ele só cancela o combo E não cancela A sua magia de Realar Foi adicionado uma magia Pra personagens que usam especial Tipo Osaru Essas especiais de buff, tá ligado? Pra você pular no alvo E ficar mais fácil de dar o dano Foi adicionado Foi diminuído o range Pra 7 SQM Era muito longo Era 11 SQM o range Das magias, tá ligado? Aí nas War Fica meio zoado Algumas coisas que foram mexidas também O dano geral do servidor Foi diminuído Que tava um pouquinho alto Então eu dei uma diminuída Pra dar uma melhorada Foi dado um novo visual Pro ATC Como vocês tão vendo aí Foi arrumado o bug Que dava pra entrar na dungeon Mesmo tendo gente lá dentro Esse daí era um saco Eu arrumei Foi melhorada todas as caves de roots O preço daqui Foi diminuído Aqui pra você fazer as dungeons Foi totalmente diminuído Ficou bem melhor agora Teve novas transformações Pra Freeza Agora tem o Black Freeza Golden Shield E o Demigra Flutuante Todo mundo que tinha ultrapassado O level 900 E o ML 200 Foi voltado, tá? Como eu tinha falado Esse é o limite Não pode ultrapassar Sempre que ultrapassarem Eu vou voltar E foi finalmente resetado Todos os frags do servidor E outras coisas Foram mudanças Melhorias em buffs De alguns personagens Eu mexi Em bastante personagem Dei melhoria Em bastante personagem Aqui Então Entrem pra conferir Agora eu vou mostrar pra vocês Duas coisinhas legais Uma das dungeons E também vou mostrar O sistema de pesca Deixa eu só pegar aqui A varinha Bom galera Já tô aqui com a varinha Da DG Tô com aqui Com três chaves Também Vamos pra uma área Que ninguém atrapalhe Ali embaixo Deixa eu ver Não, acho que Deixa eu ver Vamos ver aqui Não é toda a área Que dá pra pescar Tá galera Acho que aqui Dá pra fazer de boa Pra mostrar pra vocês Vamos botar aqui No F2 Selecionar Colocar assim Desse jeito aqui Igual no Pokémon Pronto Já tô pescando Aqui já Aparece um Um bonequinho Pescando aqui E você já pode Aparecer a contagem Aqui E vai pescando Galera Vai pescando Outra coisa Eu tô pescando Sem nenhuma isca Tá ligado Uma das coisas Que você consegue Na Quando você passa Como eu disse Passando por dentro Diferente Diferente Cuidado Cuidado Que ele dá um dano Em área Ele nem deu Dano em área Opa Eu vou nem arriscar Ficar no meio Aqui Olha os itens Que ele dá Aqui Senshipote Ou senso Pote de XP Ele dá Isso aqui é tudo Pra você fazer Os critical e dodge Galera Muito bom né Senso Isso aqui é gold Beleza E Cada uma das iscas Pode nascer Um bicho diferente Eu vou pegar outras iscas Aqui pra mostrar Pra vocês também Bom Essa daqui São as três iscas Basta apenas Você clicar Por exemplo Cliquei na laranja Tá com a isca selecionada Agora eu só vou usar A isca laranja Pra pescar Sempre que você clicar Ele vai selecionar A isca Entendeu Por exemplo Se eu clicar na banana Ele vai selecionar a isca E com a próxima vez Que eu pescar Ele vai pescar Com a isca da banana Pode ver que nasceu Um bicho diferente Crab level 4 E por último A minhoca Clicou na minhoca aqui Que é a worm Você também vai pescar Outro bicho diferente E sem iscas Você vai pescar Outro bicho diferente São quatro tipos Tá Então São quatro tipos De crab diferente E também Ó Pode ver que cada um É de uma corzinha Tá vendo E cada um tem um Level 1 Level 2 Level 3 Foi só pra diferenciar Os nomes Dropa gold Dropa senso Ó Tá vendo A melhor forma De você conseguir gold O par também Principalmente se você For level baixo E É praticamente isso O sistema de pesca Vai ajudar muito Quem tá iniciando aí Ficar muito bom Ficou muito bom Nesse sistema E agora por último A gente vai aqui ó Mas é isso Fica pra outra hora Fazer essas danjas O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês entrem No servidor Tem bastante coisa nova Aí pra vocês explorarem Vou postar mais coisas No canal do servidor Então entrem por lá Pra vocês darem uma conferida Também Fechou Tudo vai tá na descrição Tamo junto E é nóis Tchau Tchau